200 reais por dia na tua conta te ajudaria? Eu tenho certeza que sim. E é por isso que eu vou te ensinar nessa aula agora como você vai poder fazer 200 reais por dia aí da tua casa trabalhando com uma loja virtual sem estoque. Você duvida? Fica até o fim da aula. É uma aula rápida e objetiva. Antes, o que você precisa para fazer 200 reais por dia? Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Olhando aqui na tela, você vai poder observar que eu montei esse mapinha para você entender. Primeira coisa, utilize o que a gente chama de Marketplace. O que é um Marketplace? Marketplace são grandes plataformas como Amazon Mercado Livre, Americanas, entre outras que te ajudam a fazer as vendas. Então, primeiro, escolha o Marketplace. Então, com um Marketplace legal, você não precisa gastar seu dinheiro com anúncio. Gente, gastar dinheiro com anúncio, pô, é caro, a gente sabe disso. Às vezes você tem uma conta bloqueada no Facebook, você perde dinheiro. Então, entenda que o Marketplace, ele vai investir para você. Você nunca mais vai ter uma conta bloqueada. Você só entrega o produto com a garantia da venda. Então, no Marketplace, só se vender que você vai precisar entregar o produto. Você pode fazer dropshipping. O que é o dropshipping? É o processo de você trabalhar com uma loja sem estoque. Então, tendo o fornecedor certo e o Marketplace certo, você pode fazer dropshipping. Cara, você consegue fazer dropshipping, inclusive, no Mercado Livre, que tem gente que fala que não pode. Não, poder pode, mas existem algumas regras para isso. E você também pode trabalhar com o modelo pequeno estoque, que é um modelo que eu implementei para os meus alunos aqui no Brasil, que tem dado muito certo. Depois que você escolheu qual Marketplace você vai trabalhar, o que você tem que fazer? Você tem que escolher produtos de necessidade popular. Então, são produtos que você sabe que todo mundo precisa. E aqui eu dou alguns exemplos. Produtos que realmente vendem. Pode ser carregador de celular. Cara, tem mais celular no Brasil do que brasileiro. É loucura, né? Então, carregador, capinha de celular, suporte para telefone no carro. O cara usa muito o celular dele como GPS. Então, isso daqui é um exemplo de um produto que todo mundo precisa, porque a galera consome de verdade, independente do modelo do celular dele, né? E aí você precisa ter fornecedores. Fornecedores com preços competitivos ou fornecedores que realmente sejam importadores. Eles já estão trazendo produto aqui para o Brasil, né? Então, até agora vimos três coisas. Você tem que ter um Marketplace, escolher um para você trabalhar. Você tem que ter produtos de primeira necessidade, ou seja, produtos que a galera realmente compra. Eu dei exemplo já. E olha, esse aqui é uma mina de ouro. Então, você tem que ter bons fornecedores, tá? E alguns fornecedores até fazem dropship ou pequeno estoque, aí vai do teu acordo com o fornecedor. E também, por último, não menos importante, você tem que colocar tudo isso em prática, né? Ó, e antes de eu... Agora eu vou te mostrar um produto. Eu vou te dar de presente um produto que só com esse produto você poderia estar fazendo aí mais de R$200 por dia. Cara, é realmente um presente, né? Mas, ó, tá vendo o meu Instagram aqui? Depois segue eu lá no Instagram, porque lá no Instagram tem mais dica pra você, viu? Então, que produto é esse? Você vai se surpreender. Olha esse cabo carregador de alta velocidade que eu achei aqui no Mercado Livre, tá? Olha esse cabo, tá? Esse cabo é um carregador de alta velocidade. E ele tá sendo vendido aqui a R$29,90. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho um software que me mostra mais informações. O que ele tá me mostrando? Esse anúncio, esse produto foi colocado em 9 de 6 de 2020, tá? 498 dias atrás, um pouquinho mais de um ano. O cara tem uma venda, tem uma média de 847 vendas por mês, ou seja, 28 vendas por dia. Ele tem, já teve 259 mil visitas e a taxa de conversão dele é de 5%. Olha que loucura essa informação que eu tô te dando. Uma média de uma venda a cada 19 visitas. Esse produto aqui. Cara, e aí você fala, Luciano, beleza, mas qual que é a margem de lucro dele? Eu vou te dar de presente, isso aqui é presente, tá? O fornecedor. Você com esse fornecedor e com esse produto, você pode voar. E utilizando o quê? O mercado livre. Cara, de graça isso pra você. Você vai aonde? Você vai trabalhar com a Lumax Eletrônicos. Aqui, ó. Lumax Eletrônicos.com.br. Cria tua conta aqui. Olha quanto que custa esse produto. Você vai trabalhar com a Lumax Eletrônico, cara. Você vai aqui, ó. Lumax Eletrônicos.com.br. E olha quanto que custa esse produto. R$ 7,50. R$ 7,50 pra estar sendo vendido por R$ 29,00. Cara, só aqui você vai ter aí uma média de mais de R$ 200,00 de lucro todos os meses. Conta pra mim. Curtiu a dica? Vale a pena trabalhar nesse mercado? Então, fica de olho que tem muito mais coisas que eu vou aí apresentar pra você. Tá bom? Ó, deve ter um botãozinho aqui embaixo. Vai ter uma semana bem legal, onde eu vou te ensinar gratuitamente esse tipo de conteúdo com mais fornecedores, mais produtos. Eu quero te ensinar a encontrar essas oportunidades e fazer muita grana aí no mercado. Clica, se inscreve e eu vejo você lá. Valeu. Tchau. Tchau.